Olá amigos da MSTEC, eu sou o Edgar, hoje eu vim fazer mais uma videoaula para vocês para ensinar como faz a atualização de uma router bird da Mikrotik. Então hoje eu vou fazer um upgrade aqui de software, de uma RB433, mas esse procedimento é exatamente igual, é exatamente o mesmo que você vai fazer para qualquer tipo de router bird da Mikrotik, pode ser uma RB750, um SXT, um Groove, um Metal, enfim, o procedimento é o mesmo, o que vai mudar só é o arquivo que vocês vão precisar baixar para fazer esse upgrade, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site mikrotik.com barra download, tá? Aí vocês vão cair nessa tela, nessa página, vão procurar o arquivo correspondente da router bird de vocês, no caso a nossa é uma RB433, então a série dela, o arquivo dela seria esse daqui, tá? Tá aqui ó, RB433, tá? 4XX, né? Então engata aqui a 433, poderia ser aqui também a 411, ou a RB750, RB7XX, então pode ser RB750, no caso você tiver um Omnitik, um SXT, um Metal, um Groove, também seria esse mesmo arquivo, tá? Se você tiver uma RB333 seria aqui, então vocês tem que procurar aqui ó, RB111, por exemplo, então vocês tem que ver qual que é o modelo que vocês têm para poder baixar o arquivo correto. Então no nosso caso, como é uma 433, então entra nessa família aqui, então eu clico, tá? Aí eu posso fazer o download aqui do pacote completo, né? Você pode baixar só o arquivo de atualização, você tem o NetInstall aqui também, se você tiver que recuperar sua placa, que você não tiver mais acesso, tá? Mas isso a gente vai fazer uma outra videoaula, então quando você clicar aqui, você vai fazer o download do arquivo, tá? Que eu já fiz aqui, já deixei na pasta, então tá aqui ó, o arquivo já tá aqui, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no inbox, tá? Vamos localizar aqui a nossa routerboard, clicando nos três pontinhos, então ela tá zerada, ela vem ó, ela tá com o software, né? 5.26 e aí ele indica aqui que a gente tem uma 433, então eu vou clicar, como ela é uma routerboard nova, eu não acessei ela ainda, ela tá sem senha, eu só clico em Connect. Ela tá conectando, aí vê que ela entrou nas configurações padrões mesmo, né? A gente não tem nenhuma configuração nela, ela vem com uma configuraçãozinha de fábrica, então eu clico em OK. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no menu Files, tá? Aí ele vai abrir aqui uma janelinha, a gente vai clicar em cima do arquivo aqui que a gente quer atualizar, usar pra fazer o upgrade e jogar aqui pra dentro do microtec, tá? Nesse file list. Aí eu vou soltar ele aqui dentro, ele vai copiar, vai transferir esse arquivo do meu computador pra dentro do sistema do routerboard, do microtec, tá? Então ele tá mostrando aqui o processo, é um arquivo de 9.6 megabits, tá? Então ele tá transferindo numa taxa de 500 kbps por segundo. Então assim que ele terminar, o processo é bastante simples, vocês vão ver que não tem dificuldade. Jogamos o arquivo aqui pra dentro, feito isso, a gente precisa só ir aqui no menu System e selecionar a opção Reboot. Aí ele vai perguntar se a gente deseja confirmar, a gente clica aqui em S, ele vai reiniciar a nossa routerboard, tá? Então se vocês repararem o menu aqui, ele não tem íconezinho do lado, não tem nada, né? Quando a gente fizer a atualização, ele tá aqui na versão 5.26, a gente vai perceber algumas diferenças aí, tá? Logo que voltar, vocês vão notar as diferenças tanto no menu como aqui em cima que a referência vai mudar, não vai ser mais 5.26. Ela tá reiniciando, o status dela, né? Se você reparar aqui nas conexões da placa de rede, minha placa de rede já caiu, tá vendo? Na verdade essa aqui é a Bluetooth, essa daqui é a rede local. Então ela caiu, tá com o Xzinho aqui, porque ela tá reiniciando. Se você olhar pra placa, ela tá com o LED da porta LAN dela acesa, tá? E ela fica parada, ela não fica piscando, então dá a impressão de que ela tá travada. Mas de forma alguma, você desliga a sua placa no momento da atualização, tá? Você pode danificar a placa. Agora ela deu o primeiro bipzinho, então ela já até subiu aqui a nossa placa de rede, já saiu o Xzinho, ela já deu uma conexão. Quando ela der o segundo bip, é porque o sistema operacional já inicializou e a gente já pode acessar ela novamente. Então a gente vai esperar mais um pouquinho. Agora minha placa de rede tá piscando, tá? A placa já tá terminando de subir o boot dela. Ela já fez o upgrade, né? Já gravou o firmware. Nesse processo é importante, novamente, dizer não desliga a placa de forma alguma, deixa ela concluir todo o processo pra você não danificar a placa, tá? Em caso que a gente consegue recuperar no NetInstall, ó, ela deu o segundo bip, agora ela já voltou. Então a gente pode até recuperar no NetInstall, mas dependendo do que acontecer, se ela estiver gravando na memória flash e der algum problema, a gente pode até perder a placa, né? Então é importante na hora da atualização a gente não desligar a placa. Então beleza, vamos entrar lá novamente no Inbox. Vamos aqui nos três pontinhos novamente. Reparem que ela já aparece aqui a versão 6.3, tá? Então quando eu entrar na placa, a gente já vai notar algumas diferenças aqui, ó. Vamos lá. Menuzinho que eu falei pra vocês, agora vem uns íconezinhos aqui do lado, tá? Dentro das opções praticamente as mesmas, tem algumas correções, algumas novidades aí. Mas eu não vou repassar os menus agora, porque a ideia desse vídeo era só mesmo mostrar como é feita a atualização, tá legal? Aqui em cima já mostra, ó, o Inbox versão 6.3, na RB433. Beleza, é isso aí. Espero que tenha sido útil pra vocês esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tá à disposição. É só deixar sua pergunta aí pra gente, que os nossos operadores aí vão responder pra vocês. Tá legal? Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like de vocês, o comentário, que é sempre muito importante pra gente. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado. Audio Jungle Agradeço mais um vídeo. Agradeço mais um vídeo. Agradeço mais um vídeo. Obrigado.